Remotamente a sessão, vereador Xuxa, vota sim. Vereadora Denise, vota sim. Vereadora Estela, informações da assessoria, está ausente. Felipe, vota sim. Rafael Bueno, vota sim. Sandro Fatinelli está votando, Scalco ausente. Tatiana Frizzo, vota sim. Wagner Petrini, sim. Zé D'Ambrós, sim. Encerado o registro dos votos, encerada a votação. Aprovada por unanimidade, projeto de lei número 108 de 2021.